Música Dando continuidade às entrevistas com professores que fizeram parte ou ainda fazem parte aqui do nosso Instituto, nós temos hoje o privilégio de falar com o professor Alfredo Pereira Júnior. O professor Alfredo Pereira Júnior é professor do Departamento de Educação e que faz parte aqui com a gente dessa história, que eu posso dizer assim, do nosso Instituto, onde nós temos então a honra e já adianto o prazer de tê-lo conosco e reitero os agradecimentos do nosso diretor, professor César, para que o senhor tenha disponibilizado o tempo para que fizesse esse bate-papo hoje aqui. Então é um prazer para a gente ouvir daquelas pessoas que fazem parte da história do nosso Instituto. A gente ouve sempre dizer que para você olhar para onde você quer chegar, é importante que você tenha certeza daqueles que o trouxeram até aqui. Então eu gostaria de ouvir, para mim de certa forma vai ser um prazer, ouviu, sobretudo quanto às suas experiências, professor. Então eu gostaria de agradecer em nome do Instituto esse tempo, para que possamos então fazer esse bate-papo e levar essas informações para os nossos alunos, levar essas informações para os professores, servidores que aqui estão na atualidade. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade de registrar aqui algumas memórias, que ainda estão bem vivas na mente. Que bom. É bom tê-lo conosco, que a gente está fazendo na forma de bate-papo mesmo, para ficar esse papo gostoso, onde a gente consegue trazê-lo para dar história para a atualidade do nosso Instituto. A gente sabe que o senhor trabalha no Departamento de Educação, mas antes de qualquer outra pergunta, qualquer outra indagação a respeito da sua carreira ou da sua inserção no nosso Instituto, professor, eu talvez cometesse alguma injustiça se tentasse fazê-lo, fazê-lo a introdução com a vasta publicação, com a vasta inserção que o senhor tem na área onde o senhor trabalha. E para não cometer então esse equívoco ou essa injustiça, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua formação, para que possamos então localizar quem é o professor Alfredo, quais são as suas atividades, qual foi o seu período de formação acadêmica, para que tenhamos então a continuidade desse bate-papo. Tá, tá certo. Bem, eu me graduei em filosofia, administração de empresa, fazia filosofia de manhã, administração de empresa de noite. Meu pai era empresário, então tinha perspectiva de herdar a empresa, mas só que infelizmente ele foi a falência e eu trabalhei apenas um período curto na administração e depois fui fazer mestrado em filosofia em Belo Horizonte. Tem uma curiosidade aí nessa minha opção, porque eu pretendia fazer o curso de engenharia, mas naquela época foi inserida a redação no vestibular. E o cursinho que eu frequentava instituiu um concurso de redação e eu ganhei o primeiro lugar. Então eu fui chamado pelo professor de redação, porque já dava aula, tinha até disciplina na redação. E aí ela virou para mim e falou, ah, por que você não faz filosofia? Você tem jeito para escrever, para refletir, né? Aí aquilo me tocou, assim, e eu acabei escrevendo na filosofia e não fiz engenharia, né? Mas essa mentalidade, assim, também empreendedora de engenharia também faz parte da minha, assim, da minha vocação, né? Então eu tenho, eu desenvolvi durante a minha carreira, agora eu estou com 30 anos na Unesco, né? Então é uma atividade bastante interdisciplinar. Então eu fui fazer o mestrado na UFMG, isso em 1982, em filosofia da ciência, e lá eu comecei a estudar física, biologia, né? Porque na graduação de filosofia a gente não tem essas matérias. E de lá eu fui fazer o doutorado na Unicamp em filosofia da física. Eu fiz a tese sobre o Boltzmann, e essa tese, em 1994, ganhou o prêmio da SBPC, o prêmio de reunião da 9 SBPC, e depois saiu publicado pela editora da Unesp, que é esse livro aqui. Ele é titulado Irreversibilidade Física e o Adentemporal na Tradição Boltzmanniana. E eu gastei nove anos fazendo essa tese. Antigamente tinha mais tempo, né? Hoje os doutorados estão... Isso já na Unicamp. Isso, na Unicamp. E o meu orientador era inglês, e ele teve que sair do Brasil. Já havia problema de visto. Ele decidiu voltar para a Inglaterra, passou para os Estados Unidos. E eu era um tipo de um bolsista, que a Unicamp tinha monitoria de doutorado, que o monitor ajudava os alunos do mestrado a fazer os exercícios, que era um curso muito puxado. E quando ele saiu do Brasil, eu pensei comigo, o primeiro concurso que aparecer na minha área, de Filosofia da Ciência, eu vou prestar, porque ser o orientador, eu fico com dificuldade até de sobreviver. Se ele me cortarem a bolsa lá, eu começo na monitoria. Isso já era a final dos anos 80. Isso, em 1988. Então, calhou de aparecer lá o edital de um concurso aqui em Botucatu, Filosofia da Ciência. Eu não conhecia Botucatu. Mas eu tinha um colega, o Carlos Fudoli, que era de Botucatu. Sou do Natural de Minas. É, eu sou de Gifó. Gifó. Esqueci desse detalhe, né? Isso é importante. É, eu sou mineiro. Então, o Carlos Fudoli, eu estava fazendo doutorado e estava fazendo mestrado. Mas ele também se dispôs a prestar o concurso. Falei, minha cidade, né? Então, eu vim com ele, fiquei na casa dele, o senhor Mário Fudoli, o pai dele, que depois construiu minha casa aqui. Reconstruiu a casa pela Caixa Econômica. E eu passei. Tinha 15 candidatos. Foi bem concorrido. Tinha 15 candidatos. Eu passei. Então, antes de terminar o doutorado, eu vim para cá. Comecei a trabalhar. E comecei também a me interessar pela Biologia. Depois pela Minuciência, que foi onde eu acabei estudando mais. O senhor, permita fazer essa inserção? Quando o senhor chega, o Departamento de Educação já estava nesses montes ou não? O Departamento de Educação tem uma história interessante para vocês até entrevistarem as pessoas anteriores a mim, porque tem uma época que foi extinto. Foi desfeito. E cada docente ficou junto com um outro departamento. E quando eu vim, eles já estavam reunidos novamente. Perfeito. Já era o Instituto de Biossciências da maneira... Isso, já era o Instituto de Biossciências. Agora, eu vim numa situação não muito agradável, porque eu vim para lecionar a Filosofia da Ciência na Azotecnia e na Veterinária, ficando votado no Departamento de Educação. Só que, eu não sabia, mas já existia um movimento dos alunos da Azotecnia e Veterinária para tirar essa disciplina, porque o professor que estava como substituto, se indispôs com os alunos, eles não queriam mais. E eu fui lecionar a Filosofia da Ciência nessa situação que a disciplina já estava ficando marcada para morrer. Entendi. Mas, felizmente, aqui no IB, havia um movimento oposto dos alunos, principalmente da Biologia, para criar a História e a Filosofia da Ciência. Então, quando a disciplina deixou de ser oferecida na Azotecnia e na Veterinária, eu comecei aqui. nos cursos de Ciências Biológicas, inicialmente, que depois desdobrou, Biológicos e Biomédicos. E também havia um movimento lá na Enxergaria Florestal para introduzir essa disciplina. Isso foi logo depois da Biologia, por volta de 1991, 1992, eu comecei também na Florestal e estou até hoje nesses dois cursos. Também, desconei na Agronomia um período lá e aqui, na Biomedicina, na Física Médica, na Nutrição, eu só fiz algumas intervenções. Então, a disciplina acabou crescendo de importância e até passou a contar além de mim com outro docente, porque as disciplinas da área biológica, elas precisam ter seis créditos de humanos. Então, a Universidade pode optar se vai ser Filosofia, Sociologia, Antropologia. E aqui, então, acabou se afirmando a presença da filosofia. Professor, eu estou com o ponto da Biologia. Talvez a Biologia fosse o nosso carro-chefe do Instituto. A gente pode imaginar que esse é um curso de graduação com bastante inserção em diferentes áreas dos diferentes departamentos que aqui temos e que tem sofrido uma certa reformulação. Como o senhor vê esse processo de reformulação? Como estão ou como estão as disciplinas de humanas inseridas nesse cenário? Olha, eu posso dizer que é um certo vai e vem porque quando começou, quando eu comecei na Biologia era a disciplina de História e Filosofia da Ciência. Depois foi mudada para Fundamento de Filosofia e Ciências Humanas e agora voltou essa história de Filosofia. Então, assim, eu não posso avaliar o restante do currículo mas em relação à Filosofia estamos andando em ciclo de certa maneira. Não tem nenhuma variação. Agora, o que eu notei aqui nesses anos foi um amadurecimento muito grande da pós-graduação, da pesquisa e eu vejo hoje em dia os alunos sendo formados com uma maior densidade, a participação dos alunos na disciplina, minha disciplina, eu tenho a impressão que está cada vez melhor porque no início eu sentia uma certa distância assim como se a Filosofia fosse algo totalmente separado da Biologia. Mas hoje em dia eu vejo mais mais ou talvez porque eu tenha melhorado o curso também porque tem sido todo esse tempo um grande aprendizado para mim já que eu não tenho uma formação específica na área biológica eu fui ter um pouco no pós-doutorado mas aí eu fiz um caminho inverso eu saí do mais avançado que existe em neurociência eu fiz o pós-doutorado no Embarretide em 96 no 98 o senhor sai da Unicamp e chega aqui na Unesco e no final dos anos 80 e começo dos anos 90 e aí o senhor depois de um tempo vai fazer o pós-doutorado como foi esse processo? Pois é era uma época em que a FAPES incentivava o pós-doutorado exterior que era a prioridade da FAPES e eu estava assim realmente eu comecei a me interessar por neurociência mas não tinha formação nenhuma eu peguei o livro do Candel que é o mais famoso estudei por conta própria mas eu percebi que eu teria que de alguma maneira me qualificar para poder pesquisar e publicar na área que seria filosofia da neurociência uma área que estava surgindo filósofos que estão discutindo os métodos os resultados as implicações da neurociência Professor eu acredito que naquele início dos anos 90 a comunicação não estava tão fácil como os dias de hoje como foi o pesquisador? Pois é eu selecionei alguns nomes que eu queria encontrar em contato e mandei vários e-mails nessa época um computador que tinha ligação com a internet que eu poderia usar era lá da medicina poxa vida olha só o doutor João Lauro que era o diretor me deu acesso para o computador e ele tinha feito o pós-doutorado no EMARTI também então depois ele até escreveu a carta de recomendação ele e outros colegas então eu ia lá na medicina numa sala que tinha um computador e mandava e-mails e desses e-mails que eu enviei só tive duas respostas favoráveis um pesquisador da Califórnia e uma pesquisadora do EMARTI mas essa pesquisadora me recomendou um outro que eu não conhecia que acabou me aceitando doutor Chorova então eu aí que aconteceu aquele processo que eu falei de aprendizagem do mais complexo para o mais simples porque eu de repente sem ter uma graduação em neurociência nem mestrado nem doutorado eu caí num centro mais avançado de neurociência que havia o departamento de ciência do cérebro da cognição que nem existe mais esse departamento agora departamento de neurociência mesmo que eu não e fiquei assim lá praticamente tinha uma palestra diária de neurociência dos melhores cientistas da área esses cientistas eram médicos era pesquisa mais aplicada uma pesquisa mais básica mais básica muito ligado com computação porque lá é o grande centro da computação então modelos computacionais atividades do cérebro ótimo e também tinha se bem que a parte médica lá é mais no hospital geral de Massachusetts que eu também tinha contatos então eu frequentava lá em Harvard no MIT na Boston University participei de um grupo lá de filosofia e neurociência da Boston University que ali é tudo perto e essas inserções elas são mais fáceis eu posso imaginar sim ou não se nós pensarmos no Brasil existe esse o trampolim é mais fácil entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada pensando de grupos que desenvolvem pesquisa básica com de certa forma uma interface na aplicação mas muitas vezes a gente acaba aplicando talvez nessa falta de inserção lá é muito mais fácil porque lá a ponte já está criada você simplesmente atravessa uma ponte que já foi construída aqui não tem a ponte então você tem que criar o vínculo para você ter uma aplicação ou até um reconhecimento dos seus resultados de pesquisa básica você sem ser uma pessoa da área de engenharia ou de medicina quer dizer das áreas mais aplicadas ou se você sendo um biólogo você tem que criar a ponte lá a ponte já foi criada então você simplesmente atravessa ela eu notei uma diferença muito grande em termos de objetividade que hoje eu já noto aqui uma maior objetividade no sentido de você estar fazendo uma pesquisa já sabendo para o que para o que lá já faz muito tempo que eles fazem dessa maneira então quando eu retornei eu fui praticamente salvo pela internet porque eu criei vários contatos lá e consegui mantê-los pela internet quando eu voltei aqui já você mencionou essa questão de comunicação já estava facilitado porque eu nem nem sabia das possibilidades que havia na internet quando eu voltei eu mantive e aí cheguei até a organizar grupos de cientistas de cientistas online que é aquele caso da da revista Nature lá que a gente estava conversando isso foi durante o pós-doutorado? não depois que eu voltei depois que voltou é porque o pós-doutorado me deu uma outra perspectiva assim um caminho a seguir que foi na filosofia da neurociência lá mesmo nos Estados Unidos eu conheci um brasileiro que era professor titular Dando de Camp de neurobiologia professor Armando Feitas da Rocha e começamos a estabelecer uma colaboração que até vou mostrar aqui resultou no início dos anos 2000 trabalhos desse livro que resultaram nesse livro aqui da Springer The Brain e é uma coisa meio ambiciosa que a gente estava também fazendo essa interface de neurociência e física quântica lá na USP eles têm um grupo lá que tem um físico também e que nos deu um apoio para a gente desenvolver certas hipóteses então em 2001 nós publicamos um artigo na Progressive de neurobiology que é uma revista que na época tinha um fator de impacto terno poxa e isso me deu um empurrão e lá no exterior eu escrevi um livro e submeti a própria editora do MIT mas o livro não foi aceito para publicação ele foi avaliado favoravelmente mas eles disseram que não teria mercado filosofia da neurociência uma área que tinha meia dúzia de pessoas trabalhando nisso em termos de cronologia qual foi o tempo que o senhor ficou nos Estados Unidos pois é eu fiquei de 96 a 98 aí de lá eu comecei a trabalhar com o professor Amanda essa linha que chegou esse livro esse livro saiu em 2005 e como eu peguei esse hábito de interagir pela internet por volta de 90 desculpa esse livro de 2005 por volta de 2006 2007 a revista Nature resolveu se tornar mais popular então ela abriu um site e esse site chamava Nature Network já foi fechado mas ela foi pioneira que esse site você poderia fazer discussões criar grupos de discussão fazer seminários bem interativo interativo e aí eu vi aquilo assim e falei poxa esse é o caminho né porque eu estou aqui em Botucatu não tem como interagir diretamente assim eventualmente assim é possível a gente conseguir uma verba no congresso exterior mas não manter aquela comunicação com os colegas né pessoas interessadas então eu criei dois grupos lá um era um grupo público que chamava Brain Physiology Cognition e esse grupo teve sucesso porque foi o grupo mais ativo e chegou a mil membros um grupo aberto isso do mundo todo e é gente de todo lugar e criei um grupo fechado também que era só para neurocientistas e filósofos da neurociência né e esse outro grupo o resultado foi esse livro que saiu pela editora da Cambridge University são dez capítulos e você perguntou sobre o caráter cosmopolita cada capítulo é de um autor de uma nacionalidade diferente o senhor organizou esse livro sim eu sou o principal junto com o Dietrich Leman que faleceu recentemente alemão de Heidelberg mas ele trabalhava na Suíça então eu passei três meses com ele lá na Suíça quando a gente deu a fome então são dez capítulos de dez autores de países diferentes mas não foi intencional é porque começou já bem cosmopolita e como que é organizar isso tudo professor que não seria uma tarefa fácil com os prédios é realmente demanda bastante trabalho e você está sempre disponível para responder os e-mails as mensagens nos sites mas assim como a vida em Botucatu é um relacionamento tranquilo a gente consegue imagina se eu morasse em São Paulo gastasse duas horas para chegar no trabalho e duas horas para voltar para casa e já já essa facilidade que o interior ainda oferece e eu casei um pouco tarde também o nosso filho nasce em 2006 então aí depois chegou um momento também que também pela questão familiar eu fiquei com o tempo um pouco mais restrito mas eu tive períodos assim de ter uma seta a fogo professor a gente percebe que são livros que denotam uma congruência de coisas de assuntos transitando desde a parte filosófica até a parte fisiológica que talvez fossem inclusive pilares importantes do nosso instituto nesses projetos que talvez no início fossem projetos audaciosos e que na verdade se transformaram em produtos em produtos importantes que hoje encontramos na literatura vocês tiveram o senhor teve naquele momento apoio de grupos da Unesco ou seja alunos contribuíram com o desenvolvimento outros professores qual foi o papel do instituto e talvez até se o senhor teve algum tipo de apoio financeiro no sentido de fomento seja do CNPq ou seja da FAPESP como foi essa eu tive infelizmente circunstâncias favoráveis inicialmente quando eu cheguei aqui em 88 eu constituí com alguns colegas interessados em filosofia o que a gente chamou de grupo de biologia teórica quer dizer o grupo eu discutia a parte teórica da biologia que a gente notava um interesse muito maior nas questões impíricas então o professor Romeu que com quem eu colaboro até hoje foi aposentado se aposentou na genética o professor Nelson Bernardes da zoologia que eu trouxe de volta aí no seminário que eu organizei esse ano para fazer uma palestra e já está aposentado há algum tempo o próprio Gilson que se aposentou agora e coordena o instituto dele de formação científica o Oxino que foi orientador do Gilson o Jim que falecido da zoologia que gostava muito de discutir questões ligadas da ecologia comportamento animal então eu tinha um grupo pequeno e com base nesse grupo a gente organizou um evento em 1990 que chamou o encontro biologia e filosofia aqui no Mércio de Porto e eu participei participo ainda de um grupo lá da Unicamp que chama o grupo de pesquisas sobre autoorganização nós temos seminários mensais já há muito tempo tivemos um projeto temático por seis anos agora está saindo um livro internacional que eu estou organizando também com os trabalhos desse grupo que é ligado ao Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp e mais recentemente a gente organizou dois colóquios aqui em Botucatu desse grupo o que era o chefe do grupo o professor Michel Debran um filósofo francês que se radicou no Brasil ele faleceu em 96 mas a gente continua o grupo então a gente chama esses encontros de colóquios de Michel Debran a gente realizou dois aqui em Botucatu há poucos anos são colóquios itinerantes é porque também esse grupo é constituído também de pessoas da Unesp de Marília além do pessoal do Unicamp tem pesquisadores da USP então a gente faz eventos em Marília porque o curso de Pós-Graduação em Filosofia da Unesp está em Marília eu colaboro lá desde 1998 também trabalhei na saúde coletiva aqui na medicina isso já se tratando de Pós-Graduação é na Pós-Graduação na Pós-Graduação mas você perguntou em relação a alunos né isso é eu orientei muitos alunos aqui principalmente no mestrado da Unesp de Marília onde tem o mestrado em Filosofia aqui na graduação e doutorado eu orientei apenas lá na medicina porque a filosofia não tem doutorado é uma questão de nota da Capes e um deles que foi assim o que mais publicou comigo que foi o Fábio Furlan ele foi orientando do Gilson no mestrado do Oshino no doutorado em Bauru porque o Oshino se aposentou aqui e foi trabalhar em Bauru e por volta de 2007 ele me procurou para fazer um pós-doutorado comigo eu orientei cinco pós-doutorados aqui um foi o Fábio Furlan e aí a gente combinou de se aprofundar no estudo dos astrócitos porque desde o Camilo Goujo que foi prêmio Nobel junto com Ramon e Carral em Reinações de 5 já se sabe que existem células gliais células não neuronais e que o Camilo Goujo defendia que elas também tinham funções importantes no sistema nervoso mas a teoria do Ramon e Carral chamada doutrina neuronal neurônio e unidade estrutural não é funcional acabou predominando por 100 anos mas a partir de 1990 surgiram algumas técnicas que permitiam visualizar atividades astrócitos que é chamada onda de caos o neurônio produz potencial de ação o astrócito não tem não forma sinapses existe um contínuo entre as células e essas as ondas de caos percorrem a rede astrocitária e até um certo momento aquilo ali era ignorado na neurociência e até hoje a gente não sabe exatamente qual seria a função dessas ondas de caos então a gente começou a estudar começou a... houve um boom de pesquisa sobre astrócitos hoje em dia é considerado a fronteira da neurociência todos os problemas psiquiátricos neurológicos tem envolvimento dos astrócitos então a gente teve um um site aí uma a gente vislumbrou que seria importante a área de astrócitos há pouco mais de 10 anos e a gente já profunda começando então a estudar tudo que saia sobre astrócitos é quando o senhor trata o termo astrócito artificial isso aí é um outro capítulo da história isso é um outro capítulo da história mas a gente começou a fazer trabalho de revisão porque a gente não fez trabalho eu não tenho laboratório e então publicamos na Progressive Neurobiology que ficou assim ficou uma certa tradição lá eu já tenho publicado lá conseguirem publicar nela publicamos vários artigos e eu era bolsista no CNPQ desde 2001 pesquisando a sinapse glutamatética e depois sobre estudo da consciência na neurociência cognitiva foram os projetos que eu tinha e eu pensei então de fazer um grande projeto sobre astrócitos aí surgiram algumas quer dizer coisas inesperadas uma delas foi o contato com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Arca lá do Unicamp que eles produzem uns dispositivos pesoelétricos que poderiam simular artificialmente a atividade do astrócito então seria a ideia do astrócito artificial então eu fiz um projeto sobre o funcionamento do astrócito que incluía a construção de um astrócito artificial que a gente jogaria música nele através de ondas essas ondas musicais seriam transformadas em uma onda de íon de cálcio num meio de água para reproduzir e tentar entender melhor que essas ondas de cálcio esses íon de cálcio eles estão formando um dipolo com a água e também eu tive uma ideia de que a estimulação elétrica do cérebro ou a estimulação magnética teria como ao final essas ondas de cálcio nos astrócitos não propriamente afetando os neurônios porque você tem um potencial de ação dentro de uma camada de mielina e eles são bem direcionados então se você percorre o tecido com uma corrente elétrica você teria mais chance de interferir com essas ondas que são mais difusas eu tive uma colaboração com uma professora da área de psicologia lá da universidade de copenhagen então eu passei um pequeno período lá e quando eu estava lá um médico me convidou para fazer uma palestra na universidade técnica universidade tecnológica de copenhagen poxa que bacana pois é foi uma coisa surpreendente porque o chefe lá do grupo é o Henrique Bohr talvez você conheça da área de química ele é neto ou filho do Niels Bohr lá da física quântica e aí eu não conhecia mas ele é uma pessoa muito interessante ele toca violino uma pessoa meio excêntrica então eu fiz minha palestrinha lá que eu sempre faço sobre onda de cálcio e aí nasceu a ideia do astrócio artificial e ele se animou então ele também eu fiz um projeto assim inclusive com a participação deles que eles têm uma microscopia de fluorescência a gente faria aqui em Campinas o astrócio artificial e mandaria para ele fazer uma análise dos padrões que se formam o professor em Campinas é o Renato Archer? é o Instituto Renato Archer ele teve envolvido foi criado naquela época da reserva da informática e eles até hoje eles fazem certificação de produtos eles produzem algumas coisas eles estão numa crise financeira se não me engano eles entraram nos anos para cá numa onda de impressões 3D provavelmente ela é muito grande é como se fosse uma universidade exatamente e essas linhas de pesquisa são ativas ainda no departamento? não, não isso aí teve um desfecho meio triste porque assim ao mesmo tempo que eu criei uma certa reputação na área de filosofia da neociência e de elaborei um modelo com o Fábio Fulano sobre astrócio mas quando eu fiz esse projeto que eu estava falando do astrócio artificial e da estimulação elétrica tendo como alvo esse projeto caiu na mão de um parecerista que achou muito estranho relacionar a estimulação elétrica com astrócio esse negócio do astrócio artificial achou provavelmente não conhecia nada sobre astrócio e aí eu perdi a bolsa até hoje não deixei de ser bolsista e com isso e alguns outros eventos também com esse livro aqui que eu escrevi um trabalho mais filosófico sobre consciência aí eu pensei está na hora de eu me dedicar mais à filosofia então eu deixei o segundo plano assim a investigação propriamente científica não que tenha abandonado totalmente porque existe uma relação entre a filosofia da neurociência e a abordagem que eu faço atualmente sobre a consciência né professor seria natural não sei se eu posso dizer assim mas talvez fosse natural esse processo de aprendizado para que cheguemos por exemplo na inteligência artificial alguma coisa nesse sentido o que o senhor tem para falar sobre essa questão de inteligência artificial que hoje em dia tem se falado tanto mas até certo ponto eu acredito que falta embasamento falta conceitos para eles entenderem todo esse processo é o que aconteceu historicamente foi que alguns cientistas se basearam no neurônio maculopides em 1943 se basearam no que se conhecia sobre o neurônio potencial de ação para criar um cálculo lógico que serviu de base para a computação o modelo binário então o potencial de ação se tem essa simplificação assim o neurônio está disparando não está isso corresponderia ao 0 e 1 quando está disparando é o 1 quando não está é o 0 então tudo que chega no nosso sistema nervoso central chega através de cursos elétricos pelos nervos aferentes e o cérebro constrói o nosso mundo da consciência nossas emoções e tudo mais a partir desses pulsos elétricos então o computador foi criado a partir desse modelo do neurônio aí você chega na chamada inteligência artificial tem por exemplo um computador chamado Deep Blue que ganhou do Kasparov um jogo de xadrez quer dizer você tem a gente consegue criar máquinas inteligentes sem dúvida que jogam xadrez fazem muitas coisas mas a gente não consegue criar uma máquina consciente segundo a minha teoria é porque falta para essas máquinas aquilo que corresponde à atividade das células griais seria algo próximo do sentimento? exatamente o sentir no sentido amplo não só sentir dor mas você sentir alegria tristeza ou você sentir o gosto de comida comida ou você sentir o cheiro de uma flor isso corresponderia a essa atividade de ondas que em termos físicos seria você ter de pólos de cátions e água e mais recentemente aí já entra na sua área já se foi descoberto pelo Geraldo Pollack que dentro da célula a água não é H2O eu conversei pessoalmente até com ele sobre isso e você tem dentro da célula a água negativa você tem o H3O2 e essa água negativa é uma espécie de um gel então os íons positivos eles trabalham junto com a água negativa formando essas ondas chamadas ondas de cálcio que tem os astróces e que tem também planta tem praticamente todo ser vivo tem algum né quer dizer então isso nos leva a um conceito de vida que a gente está chamando de sentiência né capacidade de sentir que falta nas máquinas mas uma planta tem né agora vai ter aqui em Botucatu nesse mês né um encontro aí que o nosso subdiretor está envolvido e outros colegas e eu vou participar também que a gente está discutindo justamente cognição e sentiência em plantas né os potenciais que correspondem a essas ondas de cálcio nas células gliais humanas são muito semelhantes aos potenciais elétricos encontrados na planta a planta não tem neurônio mas ela tem essas ondas que percorrem o tecido né então a minha abordagem vai no sentido de relacionar essas ondas com o sentir com o sentimento né então um um robô um computador comandado por um robô eles podem fazer coisas maravilhosas podem ganhar um jogo de xadrez mas não não tem o sentimento então não teria a consciência como a gente tem porque a nossa consciência ela não é só capacidade cognitiva de trabalhar com a informação é também capacidade capacidade valorativa a gente a partir das nossas emoções nossos estados afetivos a gente né a gente quer dizer a gente tem uma homeostase mental ali com base nos nossos sentimentos professor então a consciência seria um processo de contextualização disso tudo eu consigo interagir eu consigo mas é mais do que isso porque o ser vivo ele tem ele procura continuar vivo né e procura também a satisfação né o James Mark Baldwin um psicólogo do século XX ele já tinha relacionado a homeostase com com sentimentos quer dizer por que que a gente sente prazer ou dor né quando a gente sente prazer a gente quer mais daquilo quando a gente sente a dor a gente quer evitar o que está tirando a dor isso faz parte da nossa estratégia de sobrevivência da nossa homeostase inclusive né porque é um o mecanismo de regulação exige algum grau de 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 apreciação qualitativa dos estímulos né não pode ser só quantitativo né então a a sentiência ela talvez seja coextensiva seja muito próxima da própria vida quer dizer é um pouco ousado dizer isso mas eu cheguei até também apresentar um trabalho que não teve nenhuma repercussão mas eu acho que pode vir a ter que o que eu junto com o Fábio e o Romeu mas a ideia é mais minha é que a vida no final das contas ela ela o substrato principal da vida é esse movimento de uns junto com a água o DNA é importante para gerar proteína proteína é importante para regular esses fluxos que nós temos no ser vivo o Romeu tem trabalhos que chamam de fluxo vital então a vida é um fluxo a proteína controla esse fluxo mas o que que constitui o fluxo principalmente são os cátions cálcio sódio potássio e trabalhando junto no meio aquoso aqui na terra esse tipo de vida que prosperou pelos elementos que nós tínhamos aqui então a ideia que eu preciso desenvolver mais mas que talvez seja assim minha última contribuição última tentativa de elaboração porque eu espero me aposentar no que vem mas quer dizer última contribuição enquanto nativa essa ideia de que o DNA e a proteína são muito importantes mas o alvo final quer dizer a função principal da vida ela tem como substrato os íons e a água tanto que no caso do ser humano quando se considera que uma pessoa está morta o coração parou de bater o que aconteceu os íons entraram em equilíbrio com o meio é mas é mais do que isso porque é uma corrente de íon de cálcio que controla a contração da fibra cardíaca então as células podem estar vivas mas se elas perdem a funcionalidade esses fluxos iônicos hidroiônicos eles se desestruturam de alguma maneira mesma coisa a morte cerebral você pode estar com todas as células do cérebro vivo neurônios mas se não produz atividade elétrica o eletrocefalograma está zerado flat considerado morte cerebral e é reversível então na medicina já se considera que essa pessoa infelizmente a pessoa que está nessa situação infelizmente vai comprometer todas as funções vai chegar a morte de todas as células professor a gente tem infelizmente a gente tem um tempo a ser seguido mas eu já adianto que o papo foi muito proveitoso muito obrigado eu tenho certeza que eu estendo esse proveito para quem de fato vai assistir o vídeo depois é importante para a gente eu estou falando agora como um servidor da Nesp que estou contratado compreter o primeiro que ganha agora de ter experiências como a experiência do senhor para que nos sirva inclusive como exemplo e que nos mostra que o instituto ele se encontra hoje com uma certa estrutura mas que ele partiu de aquém dessa estrutura ou seja nós tivemos profissionais que de fato foram construtores disso aqui então o nosso instituto além de ser feito por páginas de livro páginas de artigos de revistas ele também parte para o aspecto de formação de pessoas ele também parte do ser humano que de certa forma dedicou parte da vida para que fizesse desse sonho que uma vez veio de um avião lá dos Estados Unidos e que de fato tornou realidade então isso nos serve inclusive como um alimento para que nos para que nos alimentemos cada vez mais da inspiração então a inspiração para a gente é ver pessoas como o senhor tendo esse percurso e nos oferecendo o instituto como ele se encontra hoje eu talvez pelo tempo inclusive talvez não tenhamos muito mais o que falar então deixa eu passo a palavra para que o senhor faça alguns comentários talvez o senhor deixou de fazer esse comentário eu vi que o senhor anotou várias coisas ali no seu no seu script mas o senhor gosta agora fazer os comentários finais de Antenor agradeço foi uma honra e um grande prazer para a gente obviamente também foi muito agradável e é muito importante a gente assim ter essa oportunidade assim de expor para a memória do instituto do trabalho concluindo eu queria dizer que eu sou grato ao instituto de ter dado essa oportunidade de fazer esse trabalho muito diferente que é um filósofo que envereda para as áreas da biologia da neurociência e interagindo intensamente com os alunos nas discussões que a gente tem em aula eu estou sempre aprendendo então assim tudo que os colegas fazem aqui no instituto eu acabo aprendendo por meio dos alunos que estão trabalhando nessas áreas a gente faz discussões que para mim são muito produtivas quer dizer então o instituto me propiciou oportunidade de fazer um trabalho interdisciplinar que eu sempre quis eu não assim talvez não tenha conseguido assim um aprofundamento muito grande numa determinada direção mas eu acabei tendo uma abrangência mais horizontal e que me possibilita hoje assim ter me sentir realizado pela vida de trabalho que eu tive aqui e também conseguir publicar bastante trabalho como você viu já tem por volta dos 200 mais de 200 trabalhos publicados e com esses recursos também da comunicação da internet eu procuro registrar tudo que eu tenho disponível no site chamado Researchgate então fica o convite aqui para os colegas que se interessaram por esses trabalhos que eu citei aqui para acessarem a minha página lá no Researchgate que tem mais de 200 trabalhos na íntegra e eu acredito que ali tem algumas ideias interessantes para se desenvolver eu acho que sem modéstia eu sou uma pessoa de muitas ideias e poucas realizações mas em termos de possíveis sugestões de conceitos de interesse científico eu acho que eu consegui realizar bastante professor muito obrigado hoje teremos então o privilégio de ter conosco o professor Alfredo Pereira do Departamento de Educação de Educação de Educação E as company Are all friends of Misery